Esse é o BG Sheik piranha, escuta BG Sheik é marginal Se é putaria ela vai ter que sentar 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 BG Sheik é marginal Se é putaria ela vai ter que sentar 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 BG Sheik que chama as piranha Se é putaria ela vai ter que sentar 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 Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer pu Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer chota Índio, Índio come chota Índio chega a lúcia e corte da vontade pra sentar Só tome cuidado pra tu não se machucar Índio tá tarado, tarado, fui em gritar Só tome cuidado pra tu não se machucar Índio tá tarado, tarado, fui em gritar Só tome cuidado pra tu não se machucar Só tome cuidado pra tu não se machucar Ei, cadê a diabinha aqui de VRC? Os amigos de groga que eu perdi de treta Os amigos de groga que eu perdi de treta Tira do coto, levanta a mão, dá com a pistola Mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga Então joga pistola e só joga o B1 Mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga Então joga pistola e só joga o B1 Na tropa de volta redonda ela quer gravar conteúdo Então jemme chamando meu vulgo A tropa de volta redonda ela quer gravar conteúdo Então jemme chamando meu vulgo Esse albejo é shake piranha Escuta O que? Cê tá sem parar, novinha, me faz gozar Cê tá sem parar, novinha, me faz gozar PG, shake, chama as piranha Pra fuder na onda Jogue essa boceta Por cima da rola Putaria rola a noite toda Jogue essa boceta Tô escriada a boca PG, shake, chama as piranha Pra fuder na onda Jogue essa boceta Por cima da rola Putaria rola a noite toda Tô escriada a boca Jogue essa boceta Tô escriada a boca Jogue essa boceta Tô escriada a boca Petfiche é o BG que come tu e tua amiga Petfiche é o BG que come tu e tua amiga Petfiche é o BG que come tu e tua amiga O criminoso, marolento, procurado pela mídia Petfiche é o BG que come tu e tua amiga Esse é o BG que come tu e tua amiga Esse é o BG, shake, why ainda tem Que desculpa BG shake, imaginal E não dá uma olhada, não dá uma olhada E não dá uma olhada